Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma receitinha aí, essa receitinha da filhona. Claro que essa receitinha é a receitinha que a minha mãe fazia, minha filha estava com muita vontade. E a mãe, infelizmente, não se encontra mais aqui para poder fazer. Então, minha filha resolveu fazer até para aprender, né? Eu fui falando para ela o que a mãe utilizava nessa receitinha. Já fiz também em casa, mas falo para vocês, não é a mesma coisa. Mas tem receitas que quando alguém faz, somente aquela pessoa conseguia, né? Ou consegue fazer nesse sabor, naquela perfeição. Mas nós tentamos produzir aí uma saladinha que a minha mãe fazia de sardinha com tomate e ovo. É uma receitinha muito gostosa. Você pode comer com pão, com torrada, com arrozinho, igual a gente gosta de comer aqui em casa. Então, a gente vai mostrar para vocês aí o que minha filha utilizou. A gente tem aqui seis ovos cozidos. Cortei ele em quatro, tá? Cortei em cruz. Então, ficou quatro partes. Temos uma cebola ralada e picada. A cebola, ela está em meia lua, minha filha vai mostrar para vocês. Cheiro verde, salsinha e cebolinha a gosto. Duas latas de sardinha, ela abriu, limpou a sardinha, voltou no óleo, tá? Separou o óleo primeiro e a gente utiliza com óleo. Mas se você não quiser utilizar o óleo e utilizar um azeite, fique à vontade. Vamos utilizar vinagre, gente. Vinagre a gosto. Se você gosta bem azedinho, você usa. E vamos utilizar também dois tomates picados com semente e com pele. Mas se você não quiser pele nem semente, você pode tirar. A cebola, ela vai mostrar para vocês aí, ó. Meia lua, a gente ralou no ralinho e cortamos ela, né? Depois em quatro. O tamanho é o preferível aí que você tiver intenção de fazer a cebola grandona. Deixa grandona, lasca as maiores, né? Ou menor, ou ralar. Ah, você que sabe. É o jeitinho aí que a gente fez, é assim. E vinagre a gente usou aproximadamente 80 ml. Temperinhos. Binha, qual temperinho que a tua filha utilizou? Aqui tem orégano, sal, pimenta do reino e meios pacotinhos de sazão. Ela quis colocar para dar um gostinho, mas é opcional, tá? Tempero você coloca o que quiser. Mas eu vou falar para vocês, tá vendo aí? Pimenta do reino e orégano são duas coisas que não pode faltar. Dá um sabor bem legal. Aí você coloca sal do jeito que você quiser, o temperinho que você tem aí pronto. Se quiser utilizar, fique à vontade, tá? Vamos colocar limão também, porque minha filha gosta de tudo com limão. Ela ama salada com limão. Minha mãe não utilizava limão, mas ela quis utilizar limão. No finalzinho da receita, a gente vai mostrar outra coisinha que a gente utiliza. É opcional. E agora vamos temperar a nossa saladinha. Aí ela colocou a cebola. Tentem colocar na ordem que a gente está colocando aqui agora, tá? Que ela colocou. Colocamos a cebola. Em seguida, gente, da cebola, a gente vai estar colocando o tomate. Estamos colocando o que mais solta líquido, tá? Cebola, tomate. Depois vamos colocar o nosso cheiro verde, tá bom? Coloca aí o temperinho, o cheiro verde. Binha, não gosto de salsinha, eu coloco só cebolinha. Ah, Binha, eu queria colocar coentro. O que quer colocar, fica à vontade. Temperinho que você tiver aí na tua casa. E agora vamos pôr os temperinhos, tá? Vamos colocar sal, pimento do reino, orégano, meio sazon. Depois a gente corrigiu um pouquinho no sal, porque ainda o sal ficou um pouquinho, né? Meio sonso. Lembrando que a sardinha também tem sal. Colocamos o vinagre aí também. E agora a gente vai estar acrescentando aqui um pouquinho de limão. O limão é opcional, gente. Lembrando, minha mãe não colocava limão na dela, tá? E aí eu vou contar também um segredinho aí. Espera até o final. De outra forma que a minha mãe também fazia aqui pra gente comer muito gostoso. Gente, é uma saladinha? De repente você pode falar assim, nossa, parece uma gororoba. Não, gente, é muito gostosa. É só quem provou mesmo pra saber o que sabor gostoso que tem. Agora vamos acrescentar aí a nossa sardinha, tá? Gente, evita de mexer muito. Minha filha, ela mexeu bastante. Então, desmanchou a sardinha. Um segredinho aí, uma dica da Binha, na verdade. Pode ser substituída por atum. Não come sardinha, que é o atum. Substitui pelo atum. E a nossa sardinha aqui, ela não tinha muito óleo, tá, gente? Era mais água. Eu gostei dessa marca. E vou comprar mais vezes, porque ela não vem cheia de óleo, tá? Gostei. Aí, agora, a gente dá uma leve mexidinha, gente. Minha filha, ela mexeu bastante aí. Mas você dá uma leve mexida aí na sua casa, tá bom? Minha filha queria a textura mais desmanchada, a sardinha, tá? Então, ela misturou aí. E agora, a gente vai estar colocando nossos ovos. Por último, os ovos, por causa da gema, né? Mistura aí, por último, os ovos. Outra coisinha aí que eu falei pra vocês, espera até o final, que a gente vai dar uma dica pra vocês. A dica vem aí agora, gente. Minha mãe, ela utilizava, às vezes, desse jeito. Ela fazia. Ou, às vezes, ela não colocava vinagre nem o limão. E colocava somente maionese. É isso mesmo. A gente vai acrescentar aqui, agora, duas colheres de sopa de maionese. Você coloca a quantidade de maionese a gosto, tá? Que você tiver aí. Se você quiser ela bem molhadinha de maionese, você coloca mais, tá? Mas nós acrescentamos aqui duas colheres de sopa de maionese. Misturamos mais um pouquinho. E olha aí, prontinho pra consumir. E volto a falar pra vocês. Você pode estar comendo essa saladinha num pão, na torrada. Pode estar comendo também essa saladinha. Com arroz. É muito gostosa, gente, essa saladinha. Embora você olhe assim, a aparência não é boa. Mas pra quem gosta de sardinha, gosta de ovo cozido, gosta de saladinha de tomate. Aí é uma combinação dos três ingredientes. E ficou uma delícia. E aí, a gente despejou aí na travessinha, né? Pra ficar mais bonitinho. Pra gente colocar na foto. Porque a travessa lá era grande. Aí você serve aonde quiser, do jeitinho que quiser. E aí, prontinho a nossa saladinha aí. Pra comer com pãozinho francês. Pode fazer um sanduíche. Minha filha provou logo de comecinho. Depois comemos com arroz. Mas provou com biscoito creme cracker. Ou creme cracker. Dependendo do estado que você esteja ouvindo aí. Biscoito ou bolacha. Fala aí se você comeria essa saladinha. Se você vai fazer na tua casa. E se você fizer, vem aqui nos comentários. Comente o que você achou dessa saladinha. Essa saladinha, como eu disse. Era uma salada que a minha eterna mãezinha fazia. Hoje a gente quis passar pra vocês aí. Minha filha reproduziu a receita. Um beijinho e até. Um beijinho e até.